E aí pessoal do YouTube, bem vindos ao canal Simplistutor Hoje pessoal vou passar uma dica bem legal para vocês Que é de como resolver esse erro que dá na Steam aqui Erro de gravação em disco Eu vou mostrar 5 formas de você resolver esse problema E já vou pedindo para que vocês deixem aquele like Para que esse vídeo chegue para mais pessoas E se você quiser receber mais conteúdos como esse É só se inscrever e ativar o sininho, ok? Então pessoal, vamos lá para o vídeo Saber como é que a gente vai conseguir resolver esse problema aí Do Steam, erro de gravação em disco Então são 5 possíveis soluções Então vamos lá Então pessoal, vamos lá para a nossa primeira opção De solução desse erro aqui, tá? Então vamos lá A primeira solução é essa daqui, ó Você vai vir aqui no Steam Você vai vir aqui, ó, configurações Você vai vir em download E você vai vir aqui na opção limpar dados de download Você vai clicar aqui E ele está fazendo o seguinte aqui Que quando você apertar OK Ele vai reiniciar o Steam E aí você vai ter que logar de novo Vai ter que colocar senha e login Novamente Para poder dar certo Porque ele vai fazer uma espécie de limpeza Nessa pasta de downloads, tá? Se você apertar OK Vai acontecer isso Então essa é a primeira opção Vamos agora para a segunda A segunda opção Ainda assim aqui em download É você mudar a região De onde o download está vindo Tá? Então normalmente está em São Paulo Aí você pode mudar para uma outra região Tá? Você escolhe aqui uma outra região E você muda De onde o download vem E aí ele também vai Pedir para reiniciar o Steam Só que nessa opção Você não vai ter que logar novamente Tá? Não precisa logar de novo Ele vai apenas reiniciar E aí o download vai vir De um outro lugar E aí depois você verifica Tanto na primeira opção Quanto na segunda Se está baixando normalmente Tá? Se você conseguiu Baixar normalmente Se o problema foi resolvido Agora vamos para a terceira opção Que é a seguinte A terceira opção Você vai ter que ir no jogo Tá? A gente vai ter que ir lá no jogo Que está dando esse problema No meu caso Era esse jogo aqui do Batman Que estava dando esse problema Então você vai lá no jogo Tá? E aí você vai fazer o seguinte Eu vou usar aqui qualquer jogo Como exemplo, né? Vamos usar o The Witcher aqui, ó Você vai clicar com o botão direito Do mouse Propriedades E você vai vir aqui Arquivos locais E vai clicar aqui, ó Verificar integridade dos arquivos Aí ele vai fazer aquela verificação E tal Depois que ele terminar Pode ser que Se estiver faltando algum arquivo Ele vai querer baixar de novo Tá? E se depois disso Resolver o problema Tá? Resolvido o seu problema Nessa terceira opção Agora vamos para a quarta opção A quarta opção Seria o seguinte Você tem que ir lá na pasta É... Do jogo Que está dando problema Não digo no jogo Mas vai ter que ir no disco rígido Do seu HD Se é tipo no disco C Você vai ter que ir lá Então Você pode ir pelo jogo mesmo Clica com o botão direito aqui do mouse Propriedades E você vai vir aqui, ó Arquivo local Você vem aqui explorar Aí você vai lá Para onde o jogo Que está dando problema Está instalado Chegando aqui O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir, ó Ele está no disco D Que eu tenho vários HD Mas provavelmente Você vai ser o C O meu está no disco D Esse daqui Esse jogo aqui O que eu vou ter que fazer com ele? Eu vou vir aqui, ó É... No Steam Apps Você clica aqui Tá? E... Você vai ter que apagar Esses arquivos aqui Só que quando você faz isso É... O jogo Ele vai ficar como se tivesse sido desinstalado Mas ele não foi desinstalado Ele continua dentro da pasta common Tá bom? Ele vai continuar aqui dentro Mas Quando você apaga esses arquivos aqui É como se ele tivesse sido desinstalado Se você fizer isso Para tentar resolver esse problema De erro de download Então você vai ter Que clicar lá no jogo Vai escolher o jogo aqui Clicar para instalar novamente E aí você vai escolher O HD Né? Seja o C Qualquer um Que você tiver aí Você vai escolher para ele instalar no mesmo HD Quando você fizer isso Em vez dele instalar Ele vai redescobrir os jogos Também tem uma dica muito legal Que é você Pegar tudo o conteúdo aqui Da pasta common Pega tudo Copia para um HD externo Ou qualquer outro HD que você tiver Tá? E você formata O seu HD Lá você formata o HD Se for um HD externo Que dá mais certo isso Ou então uma partição Você formata Depois Você pega e instala um jogo bem pequenininho Nesse mesmo HD Tá? E aí você pega Os jogos Que você fez a copia No caso vai ser Só os jogos que estão dentro da pasta common E coloca tudo de novo Instalar aí você vem E clica no jogo Que está dentro da pasta common E reinstala eles Novamente Tá? Dá certinho Você pode fazer isso Se você fizer Não pode ser que dê certo para todos Se não der certo Vai ter que fazer um por um Tá? Essa é uma solução também Agora a gente vai para a última solução Que é a seguinte É... Você pegar o cabo SATA E trocar Tá? Então no caso Você vai ter que abrir o seu computador O cabo SATA costuma ficar aqui Os cabinhos SATA E aí você vai ter que trocar esses cabinhos Se você tiver um outro Para fazer um teste Se você tiver mais de um computador Ou se você quiser Você pode comprar Mas isso não é certeza Que seja isso O problema Troca o cabinho Coloca aqui no HDzinho Aqui ó No disco rígido Seja ele SSD Ou esse mecânico aqui Você coloca aqui E você faz o teste Pode ser que resolva Tá? Essa também é uma última solução Se você tentou tudo isso Que eu mostrei aqui no vídeo Não deu certo Provavelmente O seu SSD Ou então O seu HD normal Aqui Esses mecânicos Tá com problema Aí vale a pena você pegar Um programinha Que verifica HD Que está lá no seu computador E verificar se ele está com problema Se ele der labed block Bloquinhos vermelhos É porque está com problema Você tem que trocar Porque uma hora ele vai morrer Ele vai parar de funcionar Tá bom? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Peço a vocês que deixem aquele like Se quiserem mais conteúdo Se inscrevam e ative o sininho Tá bom? Então pessoal Falou Tudo de bom pra vocês Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau